Uma voz nos primórdios da história Fez-se ouvir com solene vigor Proclamando a estupenda vitória Sobre a morte, o pecado e a dor Foi Jesus com palavras candentes Do seu verbo divino e veraz Ordenando que a todas as gentes Se anunciasse o evangelho da paz E a ventes com santa ousania Com nossa real vocação Vamos todos cantar a harmonia Do evangelho de amor e perdão Exaltando esse amor tão profundo Essa graça tão pura e gentil Para Cristo a esperança do mundo Conquistemos o Brasil O Brasil para Cristo é o lema A direbeza sublime e mortal Realidade bendita e suprema Expressando mais alto ideal Vamos, pois, ao trabalho incessante Em socorro dos nossos irmãos Vamos, pois, ao trabalho incessante O Brasil é o lema O Brasil é o lema O Brasil é o lema Que o Senhor é o lema Obrigado.